as cinco melhores ações que eu tenho na minha carteira. Sim, hoje eu trouxe as melhores ações que eu tenho, inclusive resultados recentes. Será que você tem alguma delas? Para mim são as minhas queridinhas, são ações que eu não vou tirar da carteira, são ações que vão comigo até eu ficar bem velha, muito mais velha, se Deus quiser, com muitos anos aí pela frente. Antes de eu falar, eu trouxe tudo aqui para você avaliar. Será que você tem? Eu acho que você tem alguma aí na carteira. Mas antes eu vou pedir o teu like, meu amor. De verdade, dá o like porque você ajuda muito esse canal. O seu like faz toda a diferença para o YouTube entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bacana. Então como forma de agradecimento, vai lá, dá o like e continua aqui o conteúdo do vídeo. Também se inscreve no canal. Por quê? Carol, eu caí aqui de balão. Tudo bem, se inscreve e já fica aqui no canal comigo para ver outros vídeos que tem. Por isso que você tem que também aqui, ó. Aperta o sino, hein? Notificações vão chegar para você. Então, são três coisas. É o like, se inscreve e ativa o sininho. Beleza, turma? Essa é a lição de casa. Agora, vamos falar aqui das minhas ações. Lembrando, turma, que a minha carteira é individual. Porém, tem empresas aqui que fazem muito sentido para mim, que as pessoas têm na carteira. Inclusive, essa que eu vou falar agora foi a minha segunda ação na minha carteira, que eu coloquei, que é a Taesa. A Taesa que está aí é uma transmissora de energia elétrica. Está no setor perene, no setor que todo mundo utiliza, que é a eletricidade. Vamos falar aqui uma notícia. Coloca na tela. Taesa pagará 204 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Que maravilha, Taesa. Obrigada. E aí, a gente vai ver os indicadores. Dá uma olhada no Investidor 10. O que a gente vê? A cotação, R$35,72 da Taesa 11. Desvalorizou nos últimos 12 meses, 0,24%. O PL, 10,54%. Excelente PL. O PVP em 1,84%, acima de 1%. Um pouco cara nesse momento. E dividendinho de pago, 9,47%. A gente vê aqui, olha só esse gráfico que a gente vê da Taesa. Olha como cresceu nos últimos 10 anos o valor da ação. Olha como valorizou a cotação, né? E a gente consegue ver aqui no Investidor 10. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria R$5.350. E aí, eu quero dar uma olhadinha em alguns indicadores. Põe pra mim na tela. Olha lá. A margem líquida da empresa, que é muito importante, 49,81%. Eu gosto de margem acima de 10. É o que de fato a empresa põe de dinheiro no bolso. A gente vê aqui o ROI da empresa, que é o retorno que a empresa dá com o nosso. O dinheiro investido, que a gente quer retorno, está ali. Acima de 10 também, 17,46%. A gente vê a liquidez corrente, que é um valor importante para avaliar se a empresa tem dinheiro para a dívida de 12 meses de curto prazo. 3,03% acima de 1%. Está tranquila. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, tem aqui 7,47%. É importante ver a receita, tem que estar boa e crescente, né, turma? A gente vê outro ponto que eu quero ver. Histórico de dividendos, está aí nos últimos 10 anos. O atual, 9,47%. E o médio, em 5 anos que eu gosto, né, eu vejo aqui o dividendo médio, 10,78%. Está legal? Então, outra coisa, volta para cá. Eu, Carol, o que eu busco aqui nessa empresa? Dividendo, empresa do setor perene, empresa que todo mundo precisa e receita e lucro. Essa empresa está boa de receita e lucro? Vamos dar uma olhada? Põe aí na tela, a gente vê no investidor 10, receita positiva. A gente vê que ali teve uma queda, mas ainda continua numa linha positiva. E o lucro líquido também positivo nos últimos 10 anos. Está legal? Volta para cá. Já vou perguntar, você tem Taesa na carteira? Por quê? Tem muita gente que tem Taesa, que é queridinha da carteira. Já comenta aqui comigo aqui embaixo. Próxima ação também é uma ação que está no setor de energia elétrica, que é a Transmissão Paulista. Inclusive, a empresa estava barata. É uma baita empresa, na minha opinião. Faz transmissão de energia elétrica, está no setor perene, empresa redondinha, bons fundamentos. Coloca para mim essa notícia na tela. Olha só. Transmissão Paulista lucra 22,7% a mais no terceiro trimestre para R$ 474,5 milhões. O resultado se beneficiou da entrada em operação de projetos de reforço e melhorias, bem como o reajuste que teve a inflacionária do ciclo 2023-2024. A gente vê aí alguns indicadores no investidor 10. Cotação R$ 24,00 aproximadamente hoje. Vem se valorizando nos últimos 12 meses 5,89%. PL da empresa excelente, 6,72%. O que é o PL? Aproximadamente 6 anos e 72, você recebeu seu dinheiro no bolso que você investiu na Transmissão Paulista. P sobre VP, alô, abaixo de 1, preço da ação descontada perante o valor patrimonial 0,88% com 12% de desconto. E o dividido de entrega é 4,41%. Vamos dar uma olhada aí também no gráfico, na cotação. O que a gente vê, né? Olha lá como valorizou. A gente vê aqui desde 2014, 2013, ali baixinha, já subiu bem o valor, né? Valorizou bastante tanto a empresa quanto a ação. Se você tivesse investido R$ 1.000, há 10 anos você teria R$ 6.712, aproximadamente, que é uma bela grana no bolso. E aí, olha lá, vamos dar uma olhada? Já que a gente está falando de transmissoras, olha lá, margem líquida acima de 10%, 41,02%, o ROI da empresa bom, acima de 10%, em 13,14%. A dívida líquida sobre EBITDA, até 3% aceitável, está em 1,99%, ou seja, dívida equilibrada, liquidez corrente, tem caixa, para honrar a dívida de curto prazo, que são 12 meses, acima de 1,90%, e o crescimento de receita, nos últimos 5 anos, 12,58%. A gente vê aqui o histórico de dividendos da transmissão paulista, olha lá, né? O atual, 4,41%, e o médio ali, nos últimos 5 anos, 10,10%. Agora vamos dar uma olhadinha, continua na tela, receitas e lucros, a gente vê a receita líquida positiva, da empresa já volta a subir a receita nos últimos 12 meses, e nos últimos 10 anos, a gente também vê uma linha positiva para o lucro líquido, certo? Porque a gente quer empresas com receita e lucro, está legal? Volta para cá, vim falar a minha primeira empresa, foi a minha primeira ação na carteira, foi ela que veio comigo, e está até hoje, que é a Itaúsa, pessoal, a Itaúsa é uma holding, está certo? Ela é um guarda-chuva grande, que tem ali, que cuida, né? Que tem, controla outras empresas menores, ou seja, tem receita diversificada, controla uma boa parte do Banco Itaú, aí você vai me perguntar, Carol, quem investe em Itaúsa? Investe em Itaú? Eu, Carol, invisto na Itaúsa, tá legal? Pessoal, eu não invisto no Itaú, agora tem gente que investe no Itaú, não investe na Itaúsa, não faz muito sentido para mim, porque a Itaúsa controla uma boa parte do Banco Itaú. Agora, vamos dar uma olhada, os indicadores da Itaúsa, a gente vê aqui no Investidor 10, hoje a cotação 9,32, uma ação da Itaúsa 9 reais, você já pode ser sócio da Itaúsa, está valorizando 13,36% para cima, o PL excelente, 6,81, o PVP 1,18, e dividend yield aí entregue 7,97%, a gente vê no gráfico também, olha como subiu a ação, olha como valorizou, e ali nos últimos 10 anos você teria 4.173 reais aproximadamente, tá legal? Dando alguma olhada aqui, em alguns indicadores, veja lá, né, o ROI da empresa, é 17,26%, a gente vê aqui, uma margem líquida de 169,98%, é uma margem grande, porque tem outras receitas, não é só do Itaú, tem várias empresas, a gente vê a liquidez corrente, tem caixa ali para 12 meses, que é importantíssimo para uma sobrevivência de uma empresa, acima de 1, 1,49, o crescimento de receita nos últimos 5 anos também, 7,75%, e o lucro também, crescente ali, 7,74% nos últimos 5 anos, e aí o dividendo, nos últimos 10 anos, a gente vê o médio, em 5 anos, 7,08%, e o atual, 7,97%, descendo um pouco aqui, vamos ver, a receita nos últimos 10 anos, tá na linha ali positiva, crescente, né, e o lucro teve uma queda em 2020, na pandemia, e daí já volta subindo novamente ali o lucro líquido, agora você vai me perguntar o seguinte, Carol, a Itaúsa tá pagando um pouco de dividendo, eu não quero mais na minha carteira, eu tô vendendo, eu não tô vendendo, eu estou comprando, inclusive, a Itaúsa baixa de 10, pra mim é negócio, comprei, tava 8 e pouco, por que, turma, veja, a Itaúsa fez muitas aquisições, a Itaúsa, o Setúbal não é bobo, ele fez aquisições, agora vendeu uma boa parte da XP, por que? Na minha visão, já vendo lá pra frente o pagamento de dividendo novamente grande, gordo, ah, Carol, mas é ruim fazer aquisição, ah, é ruim, não pagou o dividendo, mas tá investindo na empresa, tá colocando coisas boas na empresa, tá fazendo boas aquisições, a Itaúsa é uma holding muito poderosa, tá certo? É grande, é gigante, tem boa saúde financeira, bons fundamentos, eu não vendo, eu vou levar ela a longo prazo, tá bom, turma, tem gente falando, ah, mas eu pago pouco de dividendo, tô vendendo tudo, calma, criatura, calma, que a empresa é boa, na minha opinião, já tá com uma visão ali a longo prazo, de, ó, vou remunerar meus acionistas, e tem boas aquisições e boas empresas, dentro desse guarda-chuva, ela tem boas empresas que ela controla, tá certo? A próxima empresa é uma queridíssima da minha carteira, eu adoro ela, quando eu vejo o símbolo dela ali, eu fico muito contente, é de Jaraguá do Sul, é uma empresa que tem o que? Boa fama até lá fora, é uma empresa que tem bons resultados, na pandemia se segurou, foi a única que ficou positiva, que é a WEG, tá legal, pessoal, a WEG é gigante, tem receita diversificada, é líder no setor de motores, tem, faz, produz verniz, é, mexe com a energia, é uma baita empresa, crescente, receita crescente, gostam muito, muito da WEG, tá legal, pessoal? Vamos dar uma olhada aí na notícia, põe na tela pra mim, olha lá, WEG, lucra, 1,31 bilhão no terceiro trimestre, teve uma alta anual de 13,3%, e aí a gente tá dando uma olhada aqui, né, nos indicadores, a cotação 32,45 hoje, ela que desvalorizou 19,53%, PL dela 26,29, P sobre VP 8,45, e o dividend yield de 1,84%, volta pra cá, turma, Carol não gosta da WEG, paga poucos dividendos, pra mim a WEG é uma empresa de crescimento, é uma empresa grande, eu acho que ela tem muito a crescer, eu comprei a WEG lá atrás, já tem há bastante tempo na minha carteira, então eu não pretendo vender, Carol, mas o PVP da WEG tá em 8, tá caríssima, gente, empresa boa, como a WEG, empresa de qualidade, é cara, tá certo? Ah, mas a WEG nunca vai ficar barata, a WEG é uma baita empresa, pra mim, é um ótimo negócio agora, Carol, eu sou iniciante, o que você acha, eu compro a WEG agora, na minha opinião? Não, por quê? tem outras empresas, tem empresas que estão baratas, que são oportunidades na bolsa agora, Carol, a WEG caiu quase 20%, você vai vender? Também não vou vender, por quê? Porque eu tenho ela na carteira, e eu acho ela uma ótima empresa, tá certo? Vamos dar uma olhada na cotação, veja lá, olha isso, nos últimos 10 anos, a empresa deu um baita pico, né, se você tivesse mil reais há 10 anos, hoje você teria 8.853 reais, a gente vê alguns dados aqui, margem líquida, 16,23%, acima de 10, liquidez corrente, tem caixa, tá ali 1,86, crescimento de receita nos últimos 5 anos, 21,67, lucro, 31,57, crescendo, dívida líquida sobre EBITDA, menos 0,42, volta pra cá, você vai falar, pô, mas a WEG então tá negativa a dívida? Tá endividada, meu Deus, não, tá negativa porque a WEG não tem dívida, a WEG está muito equilibrada, está com caixa redondinho e com bons fundamentos, tá legal turma? Vendo aqui a gente começa a ver os dividendos da WEG, a gente vê o atual 1,84%, o médio nos 5 anos 1,22%, e descendo um pouquinho a gente vê receita nos últimos 10 anos crescente, e o lucro também crescente, veja que a receita vem crescente, olha lá em 2013 pra agora, nos últimos 12 meses, como a receita cresceu da empresa. E a minha última empresa é um banco, é um banco de 1.808, é um banco que tem história, também é muito conhecido, é o Banco do Brasil, pra mim, um banco muito bom, agora tem dedo do Estado, quem sabe, pô, cara, eu não gosto de empresa estatal, então, já sabe que o Banco do Brasil tem dedo do Estado, pra mim, nesse caso, interfere? Não, por quê? Porque o Banco do Brasil, pra mim, é um banco gigante, é um banco que tem muito caixa, é um banco que está inovando, o agro, quase que inteiro está lá, ou seja, é um baita banda. Olha a notícia que a gente está vendo, Banco do Brasil, tem lucro ajustado de 8,79 bilhões, no terceiro trimestre, teve uma alta de 4,5%, e já anuncia 2,25 bi em dividendos e juros sobre capital próprio, tá certo? Pra mim, volta pra cá, é um banco muito eficiente, tá legal, turma? É um banco que, inclusive, na tecnologia, já está começando a caminhar, vendo os outros players. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10? Olha lá, a cotação hoje, R$51,67, vem valorizando, nos últimos 12 meses, 51,57% pra cima, PL excelente, 4,66, Olha o PVP mostrando desconto, ainda abaixo de 1, PVP em 0,89 com 11% de desconto ainda, dividend yield 8,83%, e aí a gente vê no gráfico aqui a cotação do Banco do Brasil, olha lá, de 2013 pra agora, olha o tanto que subiu, olha o tanto que valorizou a ação, tá legal, turma? E vendo alguns indicadores, Investidor 10, o que a gente vê aqui? Margem líquida acima de 10, em 11,82%, a gente vê aqui um ROI da empresa acima de 10, também bom, 19,17%, liquidez corrente acima de 1, tem caixa pra honrar ali os 12 meses, sobreviver 2,33%, e tem crescimento de receita nos 5 anos, 17,41%, e o lucro 17,15%, vamos dar uma olhada nos dividendos, olha lá o atual 8,83%, no médio em 5 anos 6,33%, e como eu sempre falo, quero empresas de boa receita, bom lucro, líquido, a gente tá vendo aí, a receita barra verde, positiva, crescente inclusive nos últimos 12 meses, e o lucro líquido ali constante e positivo, tá legal turma? Agora, volta pra mim, essas são as minhas 5 ações, as melhores ações que eu tenho ali na minha carteira, porém, eu quero saber de você, criatura maravilhosa, quais são as melhores ações que você tem na carteira? Você tem alguma dessas que tá aqui? Comenta aqui embaixo comigo, mas vem aqui, compartilha, põe seu comentário aqui, que eu tô olhando, eu tô sempre de olho, tá certo meus amores? Eu sempre falo, quem investe o futuro agradece, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo.